Venenosa, ê, 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 ê É pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel Eu vou plantar um zéucalico Que é pra ver se eu fico rico E você se apaixona Eu vou fazer um manejamento pensando Não, é sério, não, gente, peraí Fica, tu é bem botar Eu acaso de mostrar uma mulher que roubou equipamento Divida a tela aí Fica lá A Cristal se inspirou hoje Gente, foi uma coincidência Ai, gente O meu sorriso foi espontâneo Não foi nada pensado, não Eu acabo de Estou por entender uma coisa Como que um É o que? O gerador? É o gerador O gerador de 7 quilos Parou aqui no meio da perna da mulher É isso que a gente está tentando saber E o jeito que ela sai andando normal Porque assim, eu vou fazer uma coisa que acontece Eu testei, enfiei o trem aqui no meio da perna Aí tem que sair andando assim Uma hora eu vou fazer os bastidores aqui Vou colocar uma câmera pra mostrar pra vocês de caso O que acontece aqui nos intervalos Vou voltar a sério Essa mulher que você viu aí Foi flagrada na loja, mas esse famoso Esse aqui, ó, esse famoso Foi flagrado em um lugar onde ele não... Mas foi naquele lugar, tipo, onde tem meninas de polidense? Será que foi lá? Será? Ele foi visto no lugar onde não deveria estar? Onde ele não deveria estar Mas é muito famoso? É muito famoso Existe, Luaris Dizem que existe até uma proibição Dele fazer O que se faz nesse local Ai meu Deus Hoje é o dia Hoje é o dia Ai gente Tá, vou falar sério Vamos concentrar Vamos ver, tô falando sério Se ele quiser eu esconder ela aqui Zeca, dá uma bronca aí Eu tô tentando entender Como é que eu ia guardar o trem que vai dar a perna Mulherada, faz o teste aí Eu acho que ela tem Põe o trem no meio da perna Ela tem a resposta Você tem que andar? Ela tem a resposta Será que ela tem? Miga Nini A Nini tem a resposta Vamos ver se você tem a resposta Para essa pergunta Onde esse famoso estava? Que não deveria estar Boa tarde pra você Tudo bem? Tudo sóia Boa tarde, tudo bem, né? Tudo bem Você viu que hoje tá difícil Se segurar aqui, né? Gente, eu não tô dando conta Imagina O que que a Cris tá levando Olha ali Nossa senhora Eu tô imaginando Gente, a mulher tá fazendo moda Como é que a mulher aprendeu? Gente, eu tentei segurar Essa cesta aqui no meio das pernas Não dei conta Gente, não sei o que que eu faço Zeca Zeca, dá uma bronca aí Zeca O Zeca, dá uma bronca aí Mas é verdade O Zeca Ai Você tá bravo? O que é, Zeca? Zeca, Zeca Agora tem que fazer Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Rapidinho, então O que é, o que é Eu tenho que parar de rir Vou sério O Habib, a Tereza e o Zeca Estão bravos com a gente Lolo e Cris O que é, o que é Que é aquela suposta mulher Que tem essa força descomunal Ali na parte de baixo Pra carregar 7 quilos O que que ela tem No meio das pernas Não sei Boa resposta Não sei Não, respirando sério Pode falar? Não Pode, pode Eu fico curiosa Os joelhos, gente Pelo amor de Deus Vocês pensam vestido Ai Ai Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos falar sério agora Vamos Vamos falar sério agora Vamos falar de assunto sério Muito sério Ah, vou falar sério Agora vai começar a Hora da Venenosa de verdade Ah, mas deixa eu só falar uma coisa antes Para de rir aqui na frente Deixa eu só falar uma coisa antes O Habib, a Tereza e o Zeca Estão felicíssimos da vida com a gente Tá? Beijo Goiás Entendedores entenderão A Tereza está dizendo que terminando o programa Todo mundo na sala dela Aumento de salário hoje já Véspera de final de semana Vamos fazer o seguinte Vamos falar sério Vamos falar agora do Do Hélio do Camargo O irmão da dupla Zezé de Camargo E Luciano O cantor Wellington Camargo Cantor gospel Ele pode sair da cadeia ainda hoje Isso mesmo Ele está preso desde a última terça-feira A noite Por não pagar pensão alimentícia E quem vai trazer mais informações para a gente É a Patrícia Piaça Vamos ver Wellington Camargo Irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano Passou a noite em uma cela do núcleo de custódia No complexo prisional de Aparecida de Goiânia Ele dividiu o espaço com outros detentos Que estão presos pelo mesmo crime O número de pessoas que estão junto com ele Não foi divulgado Pela manhã A advogada de Wellington esteve no complexo Visitando o cliente A princípio Ele foi levado para a cadeia de senador Canedo Mas como lá não tem uma cela adequada Foi transferido aqui para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia O mandado de prisão foi expedido pela vara da família de senador Canedo Ele foi preso por um processo onde deve 17.400 reais Um outro processo que pede a penhora de bens avaliados em cerca de 100 mil reais Ainda corre na justiça Wellington e Angela tiveram dois filhos e se divorciaram em 2009 Desde 2017 Ela abriu o processo para pedir a pensão alimentícia Wellington tem hoje 47 anos Ele teve paralisia infantil E por isso usa cadeira de rodas O cantor já foi protagonista de um caso de grande repercussão Em 1998 Ele foi sequestrado e ficou mais de 90 dias Sob o poder de criminosos Ele só foi libertado Depois que o valor do resgate foi pago 300 mil dólares No cativeiro ele teve a orelha esquerda cortada E foi abandonado em um buraco entre Goiânia e Guapó Depois de alguns anos Wellington iniciou carreira como cantor gospel Tem 5 CDs gravados Faz cerca de 20 shows por mês E já teve 3 milhões de discos vendidos Então a qualquer momento Como houve esse acordo entre os advogados da Angela Ex-mulher dele e do Wellington E a informação aqui que eu estou recebendo É de que o filho mais velho do Wellington Colocou um carro à venda Para apurar o dinheiro ali Para ajudar o pai a sair da cadeia Muitas pessoas estão nos perguntando E os irmãos famosos? Zezé de Camargo e Luciano Gente, irmão não tem obrigação de pagar a dívida de ninguém não Não vou condenar o Zezé e o Luciano por isso não Cada um arca com as consequências Quem fez o filho é que tem que arcar Imagina se fosse fácil todo mundo sair fazendo filho E deixar para o irmão pagar Para a família pagar Não dá, né gente? Se faz 20 shows por mês Pois é Essa informação me deixou encucada Porque o valor da pensão Dessa pensão que ele está devendo É de pouco mais de 17 mil reais Para quem faz 20 shows no mês E segundo a defesa do cantor Wellington Camargo Foi feito sim esse acordo Para o parcelamento do valor de 17 mil e 400 reais Esse acordo deve ser protocolado Ainda hoje ele pode ser solto Ainda nesta quinta-feira E a gente vai acompanhar esse caso E trazer mais informação E que fique o alerta para você Homem que está com pensão atrasada Não quer pagar ou não pode pagar Ficar de olho porque isso está cadeia Vamos lembrar aqui os famosinhos que já foram Duda Dado do Alabella O latino já quase foi Porque tem os processos Safadão Safadão Teve o problema Teve o que falar, né? Deve o que falar Deve o que falar Deve o que falar Da pensão E ele foi mais negociação de valores É, foi mais negociação de valores Quem mais que deve pensão? Tem aquele humorista, gente Eu tentei lembrar o nome dele ontem Eduardo Costa também teve problema Eduardo Costa também teve problema com o valor Não por não pagar O Carlinhos, né? Carlinhos, o que, Zeca? É o Carlinhos Mendigo Isso, também teve problema com o pagamento de pensão Então, assim, pra ver que esse problema de pagamento de pensão Ele não distingue ali se a pessoa é pobre, está desempregada Ou se a pessoa é famosa e tem dinheiro Então, assim, não pagou, dá cadeia Vamos falar agora de uma comemoração Envolvendo Larissa Não é uma comemoraçãozinha qualquer É a comemoração É a comemoração? A comemoração É a Larissa Manoela? A Larissa Manoela Mas até hoje não acabou? Gente, essa menina tem um ano que ela está comemorando os 18 anos dela É porque a comemoração dela, a primeira comemoração foi no navio, lá no cruzeiro Aí ela foi lá para os Estados Unidos, ganhou o kart, o presente Só que agora ela fez uma festinha Aí, olha o lookzinho dela Festinha 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 bem basiquinha, né, amiga? Pra comemorar os 18 anos Pra 500 pessoas Quem esbozinha ali? Não, esse Volta, volta nessa foto Volta nessa foto Olha aqui no video wall Vê um detalhe nesse rapaz aí Detalhe? Calça rasgada Não Inusitado, não Você que está em casa, chega bem perto da televisão A cor da pele dele, Lolo O estilo dele, o jeito dele, assim, da pele da pessoa Vê o brilho na pele e o brilho não na pele dela Tá tão perfeito assim, Lóris? Isso não é uma pessoa Isso é um totem Sério? Sim Sério, gente É um fake, Lolo Isso é um totem do Léo Até o rasgado da calça Aham, aham É um totem É um totem, pra quem não sabe, gente É uma foto que é recortada, né Tem um suporte de madeira atrás Tipo papel Tipo papel, né? Isso Esse aí é o Léo Cidade Que é o namorado da Larissa Manuela Por conta de compromissos profissionais Não pôde comparecer o aniversário dela ontem Mas nem por isso não deixou de estar presente De alguma maneira Você não pode ir numa festa, manda um totem seu Manda um totem seu A Larissa fez altas fotos aí com esse totem Levou esse totem aí pra pista de dança Não atrasa a pensão Vários famosos estiveram aí na festa Da Larissa Manuela O Celto Melo O Pedro Leonardo Mas a esposa dele E a filha mais velha deles A Maria Sofia O Duda O Tom Cavalcante Com a esposa e a filha O Duda Nagel foi também Levou Sabrina ou não? Não, não levou Sabrina Esse é o Tom Cavalcante Com a esposa dele Lindo E a filha E vários outros famosos Muitos, muitos, muitos famosos Olha o Pedro Leonardo Lindo Com a esposa Thaís Nossa, bonita a menina dele É, linda Essa é a filha mais velha dele Os olhos do voo E vários outros famosos Teve MC Quequel Dilcinho cantando Quequel cantando Teve Banda Eva cantando E ó, uma das coisas interessantes É porque teve Alok Tocando na festa da Larissa Manuela Peraí, Alok Dilcinho Dilcinho Quequel Quequel Banda Eva Banda Eva Gastou isso? Só que detalhe Os outros cachês Que a gente não ficou sabendo Mas o cachê Aí o MC Quequel O cachê do Alok Foi todo doado Tá? Pra ONG Fraternidade Sem Fronteiras Aquela ONG africana Que lhe ajuda Isso, justamente A Larissa Manuela Vai pegar o dinheirinho Do cachê do Alok E vai mandar Pra ONG Ótima e bonita a ação Tanto da Larissa Quanto do Alok Gente, que zingado Gostei muito É, o Alok Tá devendo uma ação Dessa pra alguma ONG De Goiás, né Quem sabe a Alok É o SEVAN Centro de Valoração da Mulher O Hospital de Câncer De Goiás Podia fazer alguma coisa Até pra valorizar Os goianos Prol da sua terra natal Justamente A Larissa já fez O papel dela aí E foi um festão Que foi, Alok Ó, madrugada adentro Aí eu vou confessar o seguinte Quando eu vi o look Da Larissa, né Shortinho curtinho É bem Bem usado Bem funk Ela dançando Toda rebolativa Que quieta Aí eu pensei Gente, Larissa Manoela Aquela menininha Toda infantil Não, gente Ela tá com 18 anos 18 anos Por que você gostou Daquela bota verde dela Ai, eu amei o look Da Larissa Eu quero aquela bota Põe naquela foto No início Põe a foto lá Essa Echa a tela Acho que tem Bem assim Que essa bota Não é a mais bonita Mas eu usaria É tecido O que é aquilo? Tipo um meião Acho que é tipo um couro É tipo um couro Olha lá Gostou? Olha A do gay Combina com a blusa É, super combinando Bem funk Beijo, parabéns Larissa com 18 anos 18 anos Agora pode tudo Ou quase tudo Eu fui numa festa No show dela Meu filme Eu penei no show dela Tinha criança demais Enquanto a Larissa Manoela Tá comemorando o aniversário Tem alguém trabalhando E em alto estilo Anitta Alto Alto Põe as fotos aí Lacradora Tipo Enche Ah, o vídeo primeiro Que que é isso? Isso É Anitta De peito de fora e tudo? Não, que peito de fora Tem um detalhezinho lá no bico do peito dela Lá 90% O que que é isso? Senhor amado Jesus Maria José É Isso é Anitta Não é a dublina É Anitta mesmo? É Anitta Gente, por que que todo mundo parando na frente da televisão assim? Gente O que que é isso Anitta? Anitta está em Salvador Gravando o novo clipe dela em parceria com o J Balvin Oh my god Que participou com ela lá do da música Downtown E o Tropquilas e o MC Zack Que participaram do Vai Malandra Adoro a Anitta Vem mais esse sucesso da Anitta Quer ver? Zeca Coloca as fotos aí Porque tem umas fotos assim Que dá pra ver bem o corpão de Anitta O look ousado Mas o que fica pelado? Tem algum tema? Então, o nome do vídeo Da música Dinheiro O nome da música é Bola Rebola Bola Rebola Bola Rebola Gravada em Salvador Não tem uma data específica ainda pra ser lançada Mas se a parceria de Downtown com o J Balvin Deu certo E a parceria dela no Vai Malandra Com o MC Zack e o Tropquilas Também deu certo Eu acho que é mais O Alê está dizendo aqui que a calcinha dela A parte de baixo do biquíni É as cores do Lodum Olha isso E loira A peruca loira Olha isso, senhor Olha a marca do bronze Já estão dizendo por aí na internet Olha isso Que essa aí, ó É a nova fantasia pro carnaval É estilo Madonna na Bahia É tipo Madonna na Bahia O que está caído? Não, pá, calma O que está ali está caído? Sem inveja dos meninos Não achei Não, é porque ela está agachada, gente É claro, é a posição dela Olha o ombro dela dobrado É posição Se o peito da Anitta tiver caído Meu filho, tem muito uma mão de corda aí Que está chorando Não, é porque ela está curvada, gente Para parar Inveja Inveja é um negócio complicado Eu vou botar o que vocês falam no meu ouvido No ar, viu? Vamos esperar esse novo sucesso Promete Se já é Calvin, ele lacra com ela É, vamos ver o que vai dar essa história aí Abraço, Anitta Vamos falar agora de férias Férias do cantor Matheus Da dupla Jorge e Matheus Está curtindo alguns dias lá em Aspen E claro que tem momento fofura com o Dom Que é lindo, todo fofo Está esquiando Oh, meu Deus Olha isso, gente Não tem mais lugar para caber fofura nesse menino Esse é mais um que foi bem feito Super bem feito Ele é muito fofo A Marcela e o Matheus Eles estão em Aspen Curtindo aí as férias Da dupla, né? Do Jorge e Matheus Que estão curtindo alguns dias de férias Para voltarem com tudo E o Matheus gosta disso Gosta de esquiar É o que ele gosta de fazer É o hobby dele Esquia muito bem Diga-se de passagem E muito E momentos fofura aí para curtir Esse momento fofo E o Jorge? O que virou do Jorge? Então, o Jorge também está de férias Mas eu vou falar uma coisa Jorge está igual Né? De índio Porque a gente vê falar Mas nunca viu Sumiu do mapa Sim E o WhatsApp ele tem? Né? Não tem o WhatsApp para marcar a bebida Com os parceiros Mas não tem sido visto em balada? Não, não Porque está solteiro, né? Separou Está solteiro, está separado Não Ou então reatar o casamento? Até então, não Pelo menos até então Que a gente sabe, não E olha que a Inna é muita amiga da Cris, hein? Estaríamos sabendo Pelo menos até então O que é isso? 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 E quanto foi aquele look? 13 mil e cento reais Parece que enquanto uma camada da sociedade sofre com a crise A outra está rasgando dinheiro Eu acho que fazer show com a work show está dando muito dinheiro Marília Mendonça foi vista também gastando 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 Vamos dizer que ela Dá uma ostentadinha aí Porque afinal de contas ela pode Ela trabalha para isso Sentando na cara Em um tênis, Olores Esse aí, ó Esse tênisinho aí Que é um slip-on Que é o tênis sem cadastro Que ele volta lá no tênis Esse tênis branquinho aí Custa De dois mil e duzentos A dois mil e seiscentos reais Pena Esse tênis Só que aí não ficou só no tênis, não Porque aí passou para o mule Olha aí a foto do mule Mule, aquela sadária sem... Isso Ela disse que até dormiu abraçada com ele E aí ela não perdeu a oportunidade E pediu Disse que não era um publipost Só estava mostrando mesmo a cor Publipost quando paga para apostar Quando paga Inclusive ela disse que não era um publipost Mas não perdeu a oportunidade De pedir para... Na cara dura Na cara dura Mandou a direta Ainda marcou a marca, Lizinho Marcou a marca para mandar mimos para ela Pode mandar para a gente também Porque esse mule Custa em torno de três mil reais Apenas É o mule, gente É tipo assim, ó Você enfia o pezinho ali E sai O sapatinho da moda Acho super confortável Meu pé é muito gordinho Não sei se ficaria bonitinho ou não Mas a gente não dispensaria Se a marca quisesse mandar para a gente também E o pior assim Eu aceito Esses artistas quase não repetem roupas e calçados Então é quase que para usar uma vez só, né? Justamente Mas eu acho assim Igual, por exemplo A Marília que está Esses sapatos aí Igual ela disse Que é muito confortável Eu acho que é o tipo de sapato Que ela fica por muito tempo Porque a Marília As cantoras hoje estão prezando muito pelo conforto Porque são shows aí de duas horas Três horas Três horas Pesam muito pelo conforto Eu compro os meus de 90 reais Confortáveis uns cinco anos aqui, ó Como é que você tem a bala na gaita aí Para pagar um de treino Vamos fazer o seguinte Atenção Ela que tem muitos sapatos em casa Tem Deve ter um closet, chama? Tem um closet Lá está Cheinho de sapatos Tanto que cada dia do programa Ah, se você quiser ver o sapato da Manuela Além do talento, da informação Todos os dias, sete e meia da manhã Você vai ver o sapato da Manuela E ela tem um recado Ela tem um recado para a gente Você pode mandar mimo para ela também, tá? Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu estou aqui passando para fazer aquele convite Dar aquele recadinho para você Nosso querido telespectador da Record TV Goiás Amanhã no Goiás Noir A partir das sete e meia da manhã Nós teremos um advogado no estúdio ao vivo Que vai falar sobre o direito trabalhista Qualquer dúvida que você tiver Qualquer pergunta que você quiser fazer Pode mandar para o nosso WhatsApp 982220016 Também vamos falar sobre o mercado da 74 Que já está em clima de carnaval É o carnaval, está chegando amanhã às sete e meia Eu espero você Feito o convite, sete e meia da manhã Tem aí Manuela Queiroz e toda a equipe do Goiás Noir Tá bom? Ficou ladinho com ela Ela que você tem um tempão que não falava sobre essa figura Milady Milady Mihaly Milady Mihaly A ex de Wesley Safadão Mãe do filho dele Assumiu o posto de musa da Grande Rio Essa semana Mas por causa da beleza ou por causa da fama dela de escândalo? Então Muitas coisas Eu acho que tudo, né? Juntou tudo Só que o que está dando o que falar na internet? Alguns vídeos publicados aí na internet Da Milady sambando O samba dela é samba de gringo? Então Pera aí Olha lá Solta o vídeo aí Muita gente criticando Ó Falando que a Milady não sabe sambar Que ela não samba nada Outras pessoas já criticando o corpo Falando que ela está gordinha Teve gente que depende de não se ela está grávida Gente Que ela está gorda Que ela não está com o corpo aí Para assumir esse posto no carnaval Que ela não sabe sambar Óbvio que os fãs de Milady Foram também Defendê-la Né? Alegando que o short é que não deu certo Que esse short dela aí Não ficou legal Parece samba do alto um pouquinho Ô Laris Eu andei vendo uns vídeos da Milady Essas semanas Agora no início da semana Samba não é um samba mesmo não O samba Eu não sei porque eu também Como eu não sei sambar Eu acho que não sei porque a gente está acostumada a ver Né? Quem a gente já está acostumada a ver na avenida É Esse menino é de Goiânia Esse menino é de Goiânia ali Daquele dançarino É? É Eu já abri um show que ele estava lá É assim De Goiânia Aí o que acontece Acho que como a gente está acostumada a ver aquelas mulheres Há muitos anos na avenida A gente acha que meio que acostumou que ela sabe sambar E a Milady é novata nesse ramo Né? Eu acho que ela mandou bem sim no samba É Pode não saber sambar Igual quem já está muito acostumado É E ela está com sapato também e agulha, né gente? O salto alto Dificulta também para sambar, né? Para quem vai sair pela primeira vez Eu acho que mandou bem sim no samba, no requebrado Ela está numa escada, né? Ela sambou numa escada, salta agulha O que eu andei olhando a Milady na rede social dela Ela está com um corpão sim, viu? Ela sempre teve um corpão A Milady ela sempre foi grandona Ela sempre foi das coxas grossas, da bunda grande Então eu acho que está tudo em cima aí da Milady É Paga bem A próxima vez ela coloca um shortinho Os invejosos de plantão Agora vamos falar Ela também tem um tempo Mas esse ano você não falou dela ainda Eu acho que você não vai nem reconhecer Quem? Aliás, sábado ela está em Goiânia? Sim Vai fazer show aqui em Goiânia A gente podia trazer ela, né? Fazer uma entrevista com ela Eu não vou reconhecer É mais uma plástica? Ô, Loares, não é plástica É harmonização facial Põe a fotinha da Gretchen Pudou o nome O que ela mexeu agora? A foto da Gretchen? Travou? Olha isso, Loares Gente É muita diferença O antes é... Cadê? Como é que eu vou explicar? Aqui é a esquerda? A direita A direita Você olha que a pele está até um pouco mais escura A boca dela está... Mais flácida Mais flácida O que eles chamam de bigode chinês Pode ver que o dela está bem acentuado Já na foto ao lado... O antes é o da esquerda Mais escuro É o da esquerda É, o que está com o rosto mais escuro Ela está mais escura aí, ó E o novo atual, pele mais clara Ela está já com harmonização facial Que vai rodando as fotos aí Deu diferença Na boca dela, olha aí, ó Essa... A boca antes mais caída Mais... Uma boca mais... Mais murcha Que tenha preenchimento Murcha Mais murcha mesmo Mais maracujá de gaveta E aqui já vê que uma boca mais carnuda Mais acentuada Eu particularmente achei uma transformação assim Simplesmente... Gente, olha, nítida Ó, a do cabelo amarrado é o antes Que lacração A do cabelo solto é a de depois Ou seja, uma transformação... Ela marcou o médico, não? Super marcou Então, na verdade, é esses médicos lá, Murakami, né? Porque, na verdade... É proibido, né? Os médicos divulgarem isso Antes e depois de paciente Aquela coisa toda, né? Mas do lado direito Ela está maquiada e escovada Eu queria ver Eu queria ver ela tirar uma foto O cara limpa, sem maquiagem, né? É, agora sábado à noite A gente pode conferir pessoalmente Sábado ela vai estar na Roxa Aqui em Goiânia Comendo pamon e dançando Vai estar dançando É... É Pripipi O que mais, Zeca? Conga la conga Só E como é que é? Franklin São três, né? Três músicas que ela tem É só três Ela só tem... Há 50 anos ela só tem três músicas Ai... É novo show de Grécia Novo repertório Novo show com as mesmas músicas Mas eu gosto dela, eu gosto dela Carismática Ela vai estar aqui no final de semana em Goiânia Internacional Quem é o famoso que foi flagrado num lugar onde não deveria estar? Um lugar proibido pra esse famoso aí, viu? Ele foi flagrado lá E eu vou te contar até... Eu vou te contar, não, que eu não sei o que a esposa dele falou não Mas pode descobrir também, viu? Não Atenção, você vai descobrir onde esse famoso estava E por que ele não deveria estar nesse local A Cristal e a Nini vão contar pra você daqui a pouquinho Mas antes eu vou chamar a mensagem com o Bispo Misael Na sequência a gente volta com mais notícias do mundo das celebridades Bispo, boa tarde De volta, obrigado Bispo, obrigado pela mensagem De volta aqui com a Cristal e a Cobra Nini Daqui a pouco tem a história do famoso que foi visto onde não deveria estar Ele estava onde não deveria estar Justamente Porque... Agora nós vamos falar de milhões De dólares É, gente, é o seguinte Depois de a gente ficar sabendo aí que o cantor Drake recusou 3 milhões de dólares Pra cantar no Rock in Rio Foi a vez da gente ficar sabendo que a Beyoncé e o Jay-Z Recusaram 4 milhões de dólares Pra não cantar no Rock in Rio? No Lollapalooza No Lollapalooza É, que vai acontecer agora em abril E eles já estavam sendo sondados aí, né? Muitos rumores de que a Beyoncé e o Jay-Z viriam aí trazendo a turnê onde os dois se apresentam juntos O valor oferecido seria de 4 milhões de dólares Mas eles recusaram De dólares O motivo não foi falado Mas por quê? Não falaram por quê? Só que recusaram o cachê milionário pra cantar, pra se apresentarem lá no Lollapalooza Gente, 4 milhões de dólares Dólares Dá o quê? Dá mais de 16 milhões? Mais de 12 Mais de 12 13 e poucos 13 milhões É muito dinheiro Muito dinheiro Mas por quê? Por causa do prestígio do evento? Ou por quê? Lollapalooza Grandes artistas como Drake costumam falar que eles não querem participar em festival E sim o show somente deles Com o evento solo deles No festival seria dividir o... Sim Tipo o Vila Meek, etc Eles não querem associar ao nome Tipo o Nerido e o Nerivan Quem pode, pode Quem não pode, fica aqui dando notícia de quem pode, né? Agora eu vou falar de alguém que está magra Muito, muito magra Matinha A diva Celine Dion Mesmo? Surpreendeu e está chamando a atenção aí Chocada Pela magreza que ela vem apresentando Olha a diferença, Lollou Nos últimos tempos Ela disse sim que nos últimos anos vem perdendo peso Mas é por um novo estilo Um novo estilo de roupa, um novo estilo de vida que ela quer E ela disse o seguinte Não se incomode, não me fotografe Se você gosta, eu estarei lá Se não gosta, me deixe em paz Gente, não dá Podemos agradar a todos o tempo todo Ela disse que esse novo estilo de vida Faz parte aí de se sentir forte, bonita Feminina Feroz e sexy Feminina? Não está bonita Sempre fez parte do estilo de vida da Celine Dion Mas tem muita gente aí que está impactada, né amiga? Eu estou chocada Porque ela está muito magra Muito mesmo Eu acho que ela é demais Quem é o famoso que foi visto onde não deveria estar? Seguinte, Dudu, faz a mágica Acho ele lindo Ah, eu acho ele chuchuquinho também O príncipe Harry O Boris Desde que ele se casou Safadão Mantenha um estilo de vida mais saudável Mais natural Inclusive, ele teria parado de beber e de fumar por causa da Megan A Megan teria proibido o príncipe de beber bebidas alcoólicas ou que tenha cafeína E o príncipe Harry foi visto essa semana em um pub lá em Londres Ele foi visto acompanhado de alguns seguranças que estavam vestidos informalmente Entrando nesse pub Disfassados Esse pub é de um padrinho do Harry E uma fonte disse que ele sempre vai lá, que ele gosta do local Mas depois de ter sido proibido de beber bebida alcoólica, não fumar, não beber nada com cafeína A ida do príncipe Harry a esse pub chamou muita atenção Porque ele foi lá depois de ter participado de um evento junto com a Megan Ele foi sozinho, a Megan não foi Foi sozinho, não foi Claro que vem aqueles burburinhos, né? Ah, por que que ele foi? Será que ele bebeu? Será que ele fumou? Ai, sua cara Tentou ser discreto, mas não deu Todo mundo viu, viu seguranças E aí foi relatado pra nós que Harry estava, sim, em um pub Ele que já foi flagrado, né? Antes de casar, naquelas orgias com monte de mulheres Sim, fumando, bebendo Pestinha sem roupa, ele peladão lá Cigarro, respeito Cigarrinho Pois é Depois dessa nós vamos embora Pessoal, mais informação você acompanha a partir das 6 horas da tarde No Cidade Alerta Goiás com a Silvia Alves Tchau, Cristal Tchau, Luar Tchau, Nini Tchau, Nini Beijo Até amanhã Tchau, Goiás Obrigado, Goiás Obrigado mesmo, Goiás Beijo, Goiás Tchau Eu vou plantar um eucalipto Que é pra ver se eu fico rico E você se apaixona Eu vou fazer um planejamento Pensando no investimento Pra mais tarde nós casar Eu vou plantar um eucalipto Que é pra ver se eu fico rico E você se apaixona